Oi, pessoal! Primeiro de abril, dia da mentira, e a gente vai falar de algumas mentiras que contam sobre mim. Me mostrem um que eu defendi? Eu não conheço Miami e não fiz enxoval pra minha filha. Eu faço oposição ao PMDB todos os dias no meu mandato de deputada estadual no Rio Grande do Sul e quem denuncia mais ao Temer do que eu? Deixa eu explicar um negocinho pra vocês. O bebê, ele mama muito até os seis meses. Depois, ele mama de vez em quando. Como eu não tenho uma jornada fixa de trabalho, às vezes, a Laura vai comigo nos eventos. E ela mamava em público quando ela ficava nervosa, com fome, com sede. Quem é mãe entende. Mas eu só falo a verdade, palavra por palavra.